Olá, eu sou o professor José Luiz. Hoje eu vou comentar aqui com vocês sobre o preço médio, né? O PM de cobertura. Depende muito de qual plataforma você está usando. Aqui no Trid, para a gente ativar ele, a gente vem aqui no Chart Trading e exibir preço médio. O que seria o preço médio? Eu estou com prejuízo aqui de R$ 45,00 no dólar. E eu estou apostando aqui que se ele romper a máxima do dia, ele vai tomar uma tendência de alta. Então, estou apostando aqui nessa estratégia. Caso ele venha a pegar aqui a minha entrada, ele vai mostrar para mim onde é o meu preço médio de cobertura. Deixa só ele pegar aqui. Aí eu já vou explicar um pouquinho melhor aí como funciona. Então, eu já fiz aqui duas operações, duas entradas, né? Para poder adquirir aquele prejuízo. Lembrando também que esse preço médio, ele funciona também mesmo que você esteja no lucro. Agora vai demorar para ele pegar só porque eu estou querendo mostrar. Ele tem que estar rompendo aqui a casa do R$ 198,00, R$ 197,5,00 acima, ou seja, R$ 198,00. Para ele pegar aqui a minha entrada que está exatamente aqui no R$ 198,00. Está difícil. Não estou querendo fazer nenhuma entrada sem um motivo, né? Ele tem respeitado muito aqui a média de 5, se ele descer aqui pertinho também, eu acho que eu vou arriscar uma compra. Bom, eu estou usando aqui a média de 5, a VWAP, a média de 200 e a média de 45. Essa linha que eu tenho aqui embaixo é o ajuste. Esse indicador que eu uso aqui de escadinha é o Hello. Já estou falando porque muita gente costuma perguntar, né? O que são as linhas ali? Eu vou deixar uma compra aqui na média de 5, embora seja uma compra de risco, né? Mas o intuito aqui não é ganhar e sim mostrar como funciona o preço médio. Olha lá, pegou. Então, ele veio aqui, ó. A PM de cobertura veio aqui para essa linha. Essa linha de baixo é onde eu entrei. Então, esses 45 que eu tinha aqui de loss, se ele vinha aqui para essa região, eu fico no 0 a 0. Então, é interessante aqui que eu consigo saber onde ele tem que ir para pelo menos eu recuperar o que eu estava perdendo. É, como eu falei, seria uma compra de risco agora. Existe uma outra coisa também, né? Que a gente costuma usar. Fiz uma compra aqui. Vou fazer uma outra compra aqui um pouquinho acima da VWAP. E olha o que ele fez. Ele baixou o meu preço médio para mais perto. Ou seja, fica mais fácil de eu conseguir atingir lucro, né? Só que agora eu estou com dois contratos. Eu não estou mais com um. O ruim é você ficar fazendo preço médio se ele tomar uma tendência muito forte, né? Por exemplo, aqui se ele resolver vir aqui buscar a média de 45. Aí, para mim, já fica um pouquinho complicado porque eu vou estar com mais contratos. Ou seja, meu prejuízo vai ser maior. Deixei uma compra aqui na VWAP. Vou deixar uma outra compra aqui na média de 200. Caso ela segure ele, né? E ele resolva voltar. Aparentemente, ele sentiu um pouquinho a VWAP, né? Então, está dando uma segurada. Então, a primeira compra que eu fiz, o meu preço médio estava perto aqui da máxima do dia. Agora, o meu preço médio já está um pouquinho mais próximo. Então, se ele chegar aqui nessa região, eu recupero os 45 que eu tinha perdido. E daqui para cima, eu começo a ficar no lucro. Se ele vir buscar aqui a média de 200, ele vai trazer o meu preço médio mais para baixo. O que pode ser bom. Olha lá o que aconteceu. Acabou de pegar. Meu preço médio baixou um pouquinho mais. Isso contando que a média de 200 vá segurá-lo. Essa estratégia que eu estou usando é uma estratégia que muita gente costuma usar. Eu já deixo uma outra compra aqui na 21. O grande problema é, se ele conseguir romper ali, já rompeu a 5, já rompeu a VWAP praticamente. Embora ainda não confirmou, né? Se ele romper a 200, romper a 21, romper a 45, ele pode tomar em uma velocidade muito grande para baixo. Aí, eu vou estar com muito contrato, meu prejuízo vai ser gigantesco. Então, tem que tomar cuidado. O preço médio tem essa vantagem de sempre ficar perto do preço atual. Mas, se você errar demais, ele vai te dar um prejuízo grande. Então, tem que ter muita atenção com o preço médio. Eu já tive muitos dias felizes com ele. E também tive alguns dias muito tristes com ele. Agora, ele está um pouquinho acima aqui da minha entrada, né? Ou seja, eu já estou no lucro. E para eu ficar no lucro no dia, ele tem que ficar acima aqui do preço médio. Ele está com um pouquinho de dificuldade aqui nessa região. Eu estou com um errinho aqui no meu trid, que ele está com um certo problema aqui na hora de mostrar o tempo da vela. Bom, não estou fazendo nenhum corte no vídeo aí também, né? Para realmente ficar fácil para todo mundo entender. Ele fez uma coisa que eu não gosto, né? Que é abrir uma vela abaixo da minha compra. Geralmente, quando ele faz esse tipo de coisa, eu costumo estopar. Ou deixar um stop um pouquinho abaixo ali dela, né? Porque olha lá o perigo. Bom, então, eu estava... Antes de fazer a primeira entrada aqui desses três contratos, eu estava com um prejuízo de R$45,00. No momento, o meu prejuízo aqui está na casa dos R$170,00, R$180,00, né? Estou contando aqui que a média de R$200,00 vai segurar ele e jogar ele para cima. Se ela não conseguir segurar, aí eu vou contar que a R$21,00 ou a R$45,00 vai segurar ele. E eu vou trazendo meu preço médio junto. Para a hora que alguma delas jogar ele para cima, né? Eu estar aí no lucro, né? Mas tem o grande risco aí de não acontecer. Eu não estou rodando aqui o replay de mercado, né? Eu estou usando o simulador em tempo real, só R$9,57. Para ninguém falar aqui, ah, você está rodando um replay de mercado, então você já sabia o que ia acontecer. Então, eu realmente ali não sei no que vai dar. Uma coisa que eu costumo falar muito para os meus alunos é o seguinte. Se aqui é, para mim, o meu 0x0, de repente eu posso colocar um stop de saída aqui e uma nova entrada acima, né? Para que chegar aqui, pelo menos, eu recuperar o que eu tinha perdido. Porque já aconteceu muito isso comigo. Ele chegar no meu ponto de cobertura, ou seja, no meu 0x0, eu fico na esperança de ficar no lucro e acabo não saindo. Aí, de repente, ele volta com tudo para baixo e o meu prejuízo aqui fica grande. Então, muitas das vezes, é interessante você sair no PM de cobertura e entrar novamente. No meu caso aqui, como que eu faria? Eu estou com 3 contratos. Eu estou, no caso aqui, comprado, né? Eu deixaria uma venda de 3 contratos aqui. Aí, ele iria pegar, eu ia ficar no 0x0 e eu deixaria uma nova compra um pouco acima. Eu vou até fazer isso aqui para todo mundo entender um pouquinho melhor aí. Ele tomou um movimento muito forte aí para baixo. Está conseguindo vencer a média de 200. Minha outra compra está aqui na 21, caso ela consiga segurar. Se ela não segurar a 45, não segurar também, aí é complicado. Temos o ajuste aqui também, né? Que pode segurar, mas aí eu já vou estar com muito contrato. E se ele não conseguir segurar, né? Vocês vão ver que o prejuízo pode ser muito grande. Olha lá, fui para 4 contratos. Meu preço médio baixou. Agora, aqui, a minha saída, já posso colocar mais para baixo também. Alterar aqui para 4 contratos. A facilidade do trid, né? Ele te ajuda bastante. Pronto. E... Se eu fizer mais uma compra aqui na 45, ó... Vai baixar um pouquinho mais aqui. Só que como eu estou com 4 contratos, E ela aqui é um ponto... É o último ponto que pode segurar ele, né? Então, eu costumo... Usar o mesmo número de contratos que eu já estou. É arriscadíssimo, né? Muito arriscado. Então, o meu prejuízo aqui está em torno de R$300,00. Eu teria que ter na corretora aí... No mínimo, no mínimo, nesse momento, R$1.000,00, né? Para poder operar aí com um pouquinho de tranquilidade. Mas o risco é grande, olha lá. A R$21,00... Pode ter segurado ele. A minha entrada está aqui pertinho, ó... Se ele voltar... A gente sabe que, né... Ele pode dar uma esticada dessa aqui, ó... Se ele fizer isso, para mim, seria ótimo, né? Ele está em uma região aqui de briga. Então, se ele vir aqui, pegar a minha compra e subir... Eu vou estar com oito contratos, ou seja... O meu lucro pode ser muito bom. Se ele pegar a minha compra e resolver derreter... O meu prejuízo pode ser muito grande. Então, o preço médio, para você brincar com ele... Você tem que ter aí consciência de que... Você tem que ter uma boa grana na corretora, né? Para você não correr tanto risco. Olha lá, está começando a querer voltar ali para o meu ponto de entrada. Ele está aí a... Um pouquinho mais de três pontos, né? Três pontos no dólar, a gente sabe aí que... Ele anda brincando, né? Se ele quiser. Então, inicialmente, eu achei que a 5 ia segurar, não segurou. A VWAP não segurou. A 200 não segurou. Até o momento, a 21 tem segurado. Eu queria que o vídeo fosse um pouquinho mais curto, né? Mas, aparentemente, ele não está querendo ajudar. Aí, falta um pouquinho menos aí de dois minutos para finalizar essa vela. Gostaria muito que a próxima vela abrisse acima aqui da média de 200 para passar um pouquinho mais de tranquilidade, né? Que ele vai continuar o movimento de alta. De repente, essa vela aqui também é só uma correção, né? Ele só está corrigindo para depois cair mais. Eu espero realmente que não seja isso, né? Embora eu esteja no simulador, né? Mas eu não quero perder. Olha lá. Está chegando pertinho ali de recuperar o meu 0 a 0. Eu vou até... Bom, eu ia subir um pouquinho, mas não deu tempo, ó. Olha lá. Ele subiu tão rápido que ele recuperou os meus 45. Agora, eu estou 5 positivo aqui, né? Eu vou até tirar essa compra daqui agora. Bom, então, estou com 4 contratos no momento. Agora, eu quero esperar ele abrir a próxima vela para mim tomar uma decisão aí do que eu vou fazer. Eu estou trabalhando aqui nos 5 minutos. O índice aqui, na média de 45, deu uma seguradinha aqui nele, ó. Agora, ele vai tentar romper a 21 dele. E a 21 e a 5 estão juntas também, então, ele vai tentar romper as duas. Dólar parece ter rompido bem aqui as médias para cima novamente. Como eu falei, está tendo algum tipo de problema aqui no meu contador de tempo, né? Então, já já vai abrir a próxima vela. Lembrando que essa ferramenta aqui de preço médio, nós temos ela no Trade, no Profit, não sei das outras plataformas, eu sei que o MetaTrader parece que não tem. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou me livrar de metade aqui dos meus contratos, caso ele queira vir aqui para baixo. Então, isso que eu estou fazendo aqui é uma parcial, né? Então, eu estou me livrando parcialmente, né? De metade dos contratos. Quando ele pegar essa venda aqui, o meu preço médio que está junto aqui com a minha entrada, ele vai vir mais para baixo. Já posso subir um pouquinho mais aqui também. A minha saída. Convém ficar segurando os quatro? Porque, de repente, ele pode estourar com tudo lá para cima. Ótimo, né? Seria muito bom, mas... E se, de repente, ele só subiu até aqui, como ele já tem feito, né? E resolve ir para baixo. Então, pelo menos, eu já garanto aqui que esse tanto que ele andou, dois contratos, eu já guardo no bolso, né? Opa! Anotem que ele vai pegar. Olha lá, viu? Meu preço médio já veio aqui para baixo, ó. Bom, então, o intuito era mostrar aqui o preço médio. Eu acho que já deu para entender bem, né? Como é que funciona. Eu quero defender bem aqui a minha posição. Então, eu estou comprado com dois contratos. Vou me livrar de novo de mais dois aqui no mesmo ponto para encerrar a minha operação. Se ele continuar o movimento de alto, ótimo, né? Ainda vou estar com dois contratos. E vou aumentar um pouquinho mais aqui, né? O meu gain. A minha última operação eu finalizei com cinco. E agora eu vou finalizar a próxima, né? Com pelo menos aí uns duzentos, né? Bom, vou ficar arrastando mais perto agora? Não, porque, né? Porque ele fica dando essas voltadinhas, né? Antes de subir. Então, eu vou deixar ele andar. Se por um acaso ele voltar e pegar, beleza, né? Só deixa eu colocar aqui no dez pontos para ser um número redondo. Dez pontos com dois contratos é duzentos reais. Se eu estava com cinco, então vai para duzentos e cinco. Olha lá. Beleza, ó. Finalizou. Deu para entender bem o que é um preço médio, né? Vamos supor agora que eu arrisque em uma venda aqui. Eu quero fazer isso aqui só para mostrar para vocês. Olha onde está aqui o meu preço médio, né? Significa que eu estou com um contrato. Ele tem que chegar lá para mim perder os duzentos e cinco, né? Que eu estava ganhando. Então, é interessantíssimo aí o preço médio para você ter essa noção. Bom, aqui é a máxima do dia. Eu fiz uma venda. Então, eu deixo uma compra aqui, né? Vou perder aqui, ó, sessenta e cinco reais. Se ocorrer. Mas se ele passar um pouquinho para baixo aqui, eu já deixo ali no zero a zero. Também perder sessenta e cinco, né? De duzentos já leva o meu capital lá para baixo, né? Então, não é legal. Já posso trazer. Aí, ó. Pronto, ó. Ou eu ganho dez, né? É o que vai ser pouco. Ou eu ganho muito, né? Mas dez já está garantido. Pelo menos perder nessa operação aí, eu não perco mais. Olha lá. Beleza, ó. Ganhei dez, está valendo. Beleza? Então, acho que deu para entender aí, né? Eu fiz aqui... Vamos ver aqui o nosso relatório. Fiz cinco operações. Aí, vamos jogar uma média aí para todas as corretoras que você vai gastar aí por cada operação. Eu, sinceramente, eu não sei o valor exato. Mas eu vou colocar aí... Vamos colocar um número redondo. Um e cinquenta por cada contrato. Né? Então, vai dar o quê? Sete e cinquenta, se eu não me engano. Cálculo rápido. Nem estou calculando muito. Então, mas vamos redondar para dez. Que seja dez reais aí de taxa que você vai pagar aí pelas operações. Está ótimo, né? Acho que vai dar até mais, né? Mas, beleza. Vamos jogar dez aí para não desanimar ninguém. Então, ainda assim, fico acima do duzentos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Eu queria mostrar aí como é que funciona o preço médio. Mostrei um pouco aqui do que eu uso, né? De ferramentas. Um pouquinho também sobre estratégia, né? Então, espero aí ter ajudado vocês. Não se esqueçam do like. Se inscrever no canal. E compartilhem nossos vídeos aí também para nos dar uma força. Então, é isso aí. Valeu!